Um abraço especial pra toda essa galera de Aracaju e de Chiquié Um abraço de Márcio José Valeu! Conta alguém lhe perguntar por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo E voltei porque te quero Que sou louco por você E se alguém se tire e perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se alguém se tire e perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que você me aceitou Diga que sem mim você não vive Diga que você me aceitou 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 Diga que você me aceitou